Música A Almad reunida novamente foi muito assim lindo, lindo mesmo, foi coisa do céu. Deus me fez presente neste lugar, em cada louvor, na palavra, e que possamos saber realmente qual é a nossa identidade. Música Estava esperando há muito tempo essa oportunidade de participar de novo, porque dois anos de pandemia, aí eu estava com muita vontade de ter esse tipo de congresso, aí foi muito bom para mim, eu adorei. Servi a Deus com todo o meu coração, gostei muito. Você quer voltar para trás? Você quer olhar para trás? Só porque o mar está na tua frente? Quando Moisés disse, Senhor, o que eu faço? Deus disse para Moisés, Moisés, qual foi a parte que tu não entendeu, rapaz? Eu não disse para ti que ouvi a voz dele, o que é que tu tem na mão, rapaz? O que tu tem na mão vai servir para me fazer um milagre. Porque você é filho de alguém, e este alguém é o dono dos céus e da terra. O mundo hoje nos oferece muitas coisas, nos oferece coisas até demais, e que parecem ser iguarias, parecem ser coisas boas, mas quando eu sei quem eu sou, de fato, eu sirvo somente a um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E foi isso que Deus colocou no meu coração para pegar para esse povo, e graças a Deus foi uma grande bênção. Está caindo hoje, como um instrumento na mão de vocês. Deus está pondo autoridade sobre a mão de cada um. Uma palavra muito forte, eu estava pastada dos caminhos do Senhor, me reconciliei, graças a Deus. Estava precisando, eu vou chorar. Estava precisando, eu vou chorar.